Muito bom! Mais um dia estamos aqui no nosso desafio e hoje eu estou aqui com nada mais, nada menos do que Douglas Bonsalves. Muito bem! E aí, meu amigo, como é que você está? Eu estou bem, graças a Deus. Muito feliz. Muito bom estar aqui mais uma vez, falar com essa galera, poder pensar juntos aí, né? Legal! Vamos bater um papo então, Douglas. A gente está fazendo aqui o desafio, né? Os 21 dias para a gente incorporar novos hábitos na nossa vida. E talvez esse que nós vamos falar hoje aqui seja um dos mais importantes, um dos mais negligenciados e que as pessoas não sabem fazer, de fato. E eu te convidei por isso, né? Tanto você tem isso como um hábito, como uma coisa que você pratica na sua vida, quanto, acho que tanto para você quanto para mim, foram uma das descobertas mais importantes da nossa jornada, né? Sim, sem dúvida. Eu não falei o tema ainda, mas a pessoa já deve ter clicado e visto em algum lugar aqui que hoje nós estamos falando sobre mentoria, né? Vamos conversar sobre mentoria. Então, dá um overview para a galera, assim, né? Do que seria uma mentoria e a gente vai batendo um papo solto sobre isso aí. Pode ser? Pode. A gente sempre fala de uma ilustração, né? Para os resultados, para aquilo que a gente quer se tornar. A gente sempre usa aquele exemplo de eu querer ir até algum lugar, né? O coaching usa muito o ponto A para o ponto B, né? Então, onde que você está começando o ano, aonde você quer chegar e quem você quer se tornar, principalmente. E o que é a mentoria? É alguém que já chegou lá, né? E que vai facilitar o seu caminho até esse lugar que você quer chegar, né? Como se essa pessoa que você quer se tornar em Deus, como profissional, como ministro, seja como alguém na família, como se essa pessoa que você quer se tornar fosse um lugar. Então, tem algumas pessoas que já chegaram lá, que têm habilidades, dons, chamados, propósitos parecidos com o seu, e ela já chegou lá. Então, ela pode te dar os caminhos facilitados, porque ela já errou, ela já acertou em várias coisas. Então, isso que é mentoria. Então, é sempre com alguém que tem mais experiência que você, né? Já passou por mais coisas do que você. Muitas vezes não está nem ligado a pessoas que sabem mais do que você e tudo. Você pode ser formado, PHD, e ser mentoriado por alguém que não é. Porque essa pessoa já fez uma jornada maior que a sua, mesmo não tendo conhecimento como você. Entendeu? Então, vai muito além de conhecimento, assim, a experiência mesmo. Talvez, a melhor palavra seria até sabedoria, né? É isso que o mentor faz. Legal. E conta pra gente aí como que foi esse processo de mentoria na sua vida, né? Quem foram os seus mentores, conta um pouco da sua história e do quanto isso foi importante pra você, né? O crédito que você dá pra mentoria na sua vida. Legal. Eu creio que... Isso é fundamental. Talvez eu até usaria uma ilustração, assim, que é roubar no jogo, entendeu? Você tem que aprender a roubar no jogo. Porque, cara, tem pessoas que já passaram por aquilo que você vai passar, entendeu? Então, tipo... Sabe, eu não lembro... Não sei se você lembra... Agora parece que diminuiu esse negócio, mas lembra antes que você procurava na internet e tal? Tinha lá uns códigos pros jogos, né? No Mario, no Sonic. Você fazia um código lá e acontecia alguma coisa. É basicamente isso, cara. Tem uns códigos escondidos, entendeu? E esses caras sabem. Então, tipo... É você pegar esses códigos e sair na frente, né? E acelerar e encurtar caminhos, né? Porque eles já passaram por aquilo que você vai passar, entendeu? Então, assim... Foi fundamental na minha vida. Encurtou muita coisa. Então, assim... Eu tenho várias coisas que eu tô fazendo com 32 anos. É porque eu subi no ombro de pessoas mais velhas que não fizeram o que eu tô fazendo com 32 anos, entendeu? Talvez fizeram com 50 o que eu tô fazendo. Mas como elas me passaram o caminho das pedras, eu encurtei muita coisa. Cara, meu pai, acho que foi o principal, né? Mentor na minha vida. E me deu o caminho. Então, é engraçado isso, sim. Porque eu não fiz um plano de fazer as mesmas coisas que meu pai. Eu nunca parei e pensei assim, não. Eu vou fazer igual meu pai. Mas, naturalmente, entendeu? Então, tipo... Meu pai tem uma editora, né? Com um escritório e tal. É o que a gente tem, entendeu? Com uma loja virtual, faz alguns eventos e tal. Igualzinha, entendeu? Aí, meu pai lidera também a igreja. Então, a gente também lidera uma igreja. Meu pai faz todo... Na época dele era mais TV e tal. E agora, online. Nós também fazemos um trabalho online. Então, assim, é muito parecido. Aí, meu pai viajava pra pregar. Eu também viajava pra pregar. Então, é natural que você modele quem você tá observando o tempo todo, né? Observando o tempo todo. Porque sem perder a sua subjetividade, né? Sem perder. E até o seu jeito de fazer a sua temática. Então, meu pai fala de família. Eu falo muito mais, assim, de evangelho e tal. De uma forma mais direta. Então, você vê que dois conteúdos completamente diferentes. Públicos completamente diferentes, mas o jeito de fazer acaba sendo parecido. Porque você observou muito. E aqui até eu abro um parênteses. Você tem que prestar atenção em quem você tá observando. Porque você vai copiar. Você vai modelar. Queira você ou não. Vai ser natural, cara. Você vai acabar modelando. Eu gosto de um exemplo que é do próprio Tiago. Um dia, a gente tava olhando e o Gabriel tava andando mancando, né? Lembra? O filho do Tiago andando mancando, assim, ó. Aí você, o que foi que machucou? Não. É porque o Tiago fez uma cirurgia na perna quando criança e manca. Entendeu? E o filho dele tá mancando sem ter nada na perna. Mas por quê? Porque você vai modelar. Você tá assistindo, 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 assistindo. Então, é como se não fosse consciente. Mas lá no seu inconsciente tem um negócio. Ah, o jeito de andar certo é assim, mancando. Entendeu? Então, cara, quem você segue, entendeu? Quem você assiste no seu YouTube, quem você queira você ou não, você vai copiar. Então, você vai ter que selecionar isso de forma muito intencional. Então, meu pai seria o mais óbvio assim e porque é o mentor mais clássico que é aquele presencial. Mas eu tive outros que nem sabem que eu existo, né? Então, vamos dar um exemplo. Francis Chan, ele nem sabe que eu existo e ele foi meu mentor. Entendeu? Tim Keller, nem sabe que eu existo e foi o meu mentor. O Leandro Vieira teve um papel fundamental. E é legal isso porque existem mentores em áreas, né? Então, nessa área meio que teologia, igreja, o Leandro foi muito importante, entendeu? Em nos formar em algumas coisas. Agora, o Paulo Borges tem sido, assim, um cara muito importante na nossa jornada. E aqui, eu vou deixar uma... Qual que é o lance do mentor? É você... Por exemplo, eu estou com um livro na mão do Francis Chan, né? Então, você está lá com um livro do Francis Chan e tal. Aí, você está lendo ele. O que você precisa fazer para ele virar o seu mentor? Porque pode ser o autor de um livro e pode ser o mentor. O que você precisa fazer para virar o mentor? Você precisa conseguir captar como ele pensa. Entendeu? Então, você tem que ir além das letras. Além do que está escrito. Você tem que pescar como que ele pensa. Para que você comece a pensar como ele pensa. Entendeu? Então, se eu não me engano, Deus fala assim para Moisés, né? Que ele revela o que ele vai fazer para os profetas. Mas para Moisés, que é amigo dele, ele revela o porquê ele vai fazer. Entendeu? Então, é esse porquê que é como eu penso. Entendeu? Então, eu tenho que entender o por trás da cabeça. Então, você tem que ler as entrelinhas. Quando ele conta uma história, você tem que ficar ligado. Entendeu? Por exemplo, John Piper foi um cara muito... Que também foi um mentor na minha vida. Eu ficava tentando entender como que ele pensa por trás. Entendeu? Para que eu esteja diante de uma situação. E aí, o mentor vem à tona. Porque, diante de uma situação, eu vou pensar. O que o Francis faria aqui? O que o Paulo Borges faria nessa situação? E aí, você, então, acha aquela linha de raciocínio dele para você poder tomar as decisões, não com base na sua inexperiência e no seu achismo, mas com base em alguém que já há mais tempo do que você já caminhou uma jornada. Legal. A gente pensa em mentoria. E como você falou, o mais óbvio é pensar no seu pai. Nós vamos tratar a paternidade aqui em algum momento nesses 21 dias, alguns dias para frente. Mas vamos considerar, Douglas, que a grande maioria das pessoas não teve a sorte ou a oportunidade que nós tivemos de ter bons pais. Tanto você quanto eu posso dizer que a gente é privilegiado pelos nossos pais terem nos formado, serem os nossos primeiros mentores. Para essas pessoas, Douglas, que não tiveram essa figura paterna presente, como procurar esse primeiro mentor? Porque é um primeiro mentor. Nem ele sabe, nem a gente sabe, a gente não tem essa ideia de mentoria, mas como você falou, o Gabriel estava me imitando. Eu nem cheguei a fazer cirurgia, mas teve um probleminha na minha perna aqui que eu dou uma bancadinha até hoje. Não chegou a fazer cirurgia? Não, não cheguei a fazer cirurgia. Eu usei um aparelho por dois anos. É, você usou um aparelho, eu lembro o que você falou. E como eu digo, eu dou minhas bancadas. Eu só dou minhas bancadas. E é natural, foi natural. Como a pessoa, Douglas, que não teve essa oportunidade, essa sorte, esse privilégio que a gente teve, ela pode escolher um mentor para a vida dela, para ser esse primeiro mentor. Legal. Cara, você tem que realmente compreender quem você é, compreender um pouco do seu propósito. não, nada, tipo, total clareza. Eu mesmo nem tenho total clareza. É uma jornada, né? É uma jornada mais clara. Mas você tem que ter, assim, uma linha só para você saber quem, né? Quem é que você vai procurar. E aí, cara, pode ser alguém próximo de você. Pode ser um pastor, um discipulador, um empresário da cidade. Pode ser qualquer pessoa. Agora, deixa eu te dar uma dica, cara. As pessoas, principalmente líderes, são atraídos por fome. Entendeu? Elas são atraídos por fome. Sabe, a Bíblia, Jesus diz assim, olha, a medida com que você medir, você será medido. E a sequência diz assim, aquele que muito tem, mais será dado. Aquele que não tem, até o que tem será tirado. Do que ele está falando? Então, a figura ali é a seguinte, é o tamanho do recipiente que você trouxer é o tanto que você vai receber. Então, se você chega aqui com essa xícara, você vai receber quanto? Uma xícara. Se você chega aqui com um balde, você vai receber o quê? Um balde. Se você chega aqui com uma caixa d'água, você vai receber. Por que você tem 200 pessoas no culto e cada uma sai de um jeito diferente? Porque cada um mediu de uma forma. Então, tem gente que chega lá e fala, cada vez isso aí, até parece que esse cara aí, esse cara deve ter um monte de problema e nem conta pra ninguém e tal. Então, ele foi ali até com a mão vazia. Ele foi ali com uma pequena negocinha, tampinha de remédio, sabe? E é o que ele vai sair dali, entendeu? Agora, tem um cara que foi cara hoje. Hoje, minha vida vai mudar. Hoje, eu vou ser transformado. Então, ele foi com uma caixa d'água e ele sai inundado. Então, os líderes sabem o tamanho da sua fome. Dá pra perceber quando a pessoa te aborda, entendeu? Então, essa é uma primeira questão. Segunda é que você tem que ir atrás. Você tem que expor, você tem que falar. Cara, você tem que submeter, se humilhar de alguma forma. No sentido de humilhar, é de humildade que eu tô falando, né? Você chegar e falar, cara, eu preciso de ajuda. Eu não sei fazer. Eu quero crescer. Eu preciso... Me ajuda, assim, vamos nos encontrar e tal. Pode ser que não funcione as primeiras. Vai de novo. Entendeu? Às vezes, a agenda do cara é corrida. Vai, insiste. Paga o café. Honra a pessoa. A pessoa se aproxima intencionalmente, entendeu? Só que com fome. Então, por exemplo, uma pergunta que talvez a pessoa responderia na hora pra você. Cara, fala um livro aí que você acha que eu deveria ler. Entendeu? Só que você tem que sair da Lila. Pra no segundo encontro, você falar, cara, li aquele livro. Gostei disso, 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 disso. E tô com essa dúvida, essa dúvida. Entendeu? Aí o cara, opa. Fome. Porque, geralmente, um líder tem um depósito dentro dele. Entendeu? E encontrar um recipiente é uma das coisas mais prazerosas que tem. Pra alguém ter um depósito dentro dele. Entendeu? De querer derramar. Entendeu? Então, fome é um segredo muito grande. Só que você tem que ter uma noção de quem você é e qual é a direção. Pra você escolher esse mentor certo. Legal. A gente até teve alguns mentores em comuns nessa jornada. E eu tava lembrando agora de você falar, né? Que os conselhos da pessoa e tal vão fazer diferença. Eu lembro, cara, que uma vez eu saí de casa e eu tinha brigado com a Thaís. Né? E eu tava indo pra igreja. E eu tava revoltado ali. Revoltado ali. Eu tinha brigado com a Thaís e tal. Nossa, logo no começo do casamento, assim, muito tempo atrás. Não faz muito tempo que nós fomos casados, né? E eu ouvi a voz do cara no meu ouvido, né? O Salomão, né? Que era o nosso discipulador, nosso mentor nessa época. Eu ouvia a voz dele falando, Negão, tu tá errado. Ele era carioca, né? Ele falava pra mim assim, Negão, tu tá errado. E eu parei pra pensar, será que eu que tô errado? E eu comecei a refletir e tal, não sei o quê. E quando eu voltei pra casa depois, Eu já tava... Eu era transtornado achando que eu tava certo, né? Voltei pedindo perdão sabendo que eu tava errado. Por quê? Porque vira um grilo falante. Aquela voz da consciência, né? É claro que a gente acredita que o Espírito Santo traz isso, né? A nossa memória, né? As coisas que a gente aprende e tal. Mas o fato de eu ter tido essa pessoa na minha vida Evitou muitos problemas, né? E a gente tornar isso realidade. Você lembra de situações assim na sua vida O que você tipo assim, Putz, o mentor falou isso pra mim. Não, exatamente isso, cara. Eu lembro que teve uma época que o pastor Abe Foi muito importante pra gente como igreja, né? Pensando cuidado, pastoreio e tal. Amor ao próximo, assim, de verdade. E era exatamente isso, cara. Vinha uma situação assim, tipo, Cara, como é que o pastor Abe agiria nessa situação? Hoje acontece muito isso, Eu pensando no Paulo Borges, entendeu? Poxa, como é que a gente organizaria isso Com base em tudo isso que a gente tá aprendendo, entendeu? E é o que você falou, É como se tivesse uma voz dessa pessoa falando com você. Mas, de novo, você precisa compreender como a pessoa... É como se você instalasse um software De que é como ela pensa. Então, não importa a situação, Você tem aquela linha de raciocínio por trás. Então, você não precisa saber como a pessoa pensa sobre tudo. Você precisa de um panorama geral do raciocínio dela. Então, por exemplo, eu sei que o Paulo Borges vai falar Que a comunhão com as pessoas tá acima, entendeu? A comunhão é o ápice do evangélico. Então, pronto, eu sabendo disso, Situações específicas, Eu vou conseguir encaixar nisso, entendeu? Então, opa, isso aqui quebra a comunhão. Então, não faz sentido, entendeu? Então, eu prefiro perder tal coisa e manter a comunhão. Então, você vai modelando realmente esse raciocínio. E, cara, isso é fundamental. Isso muda completamente sua vida. Porque é aquele... Você viu aquele rapaz, né? Que fica imitando os filósofos? Sócrates. Eu e o Sócrates. E o Sócrates. E aí, ele fala, né? Eu sei que nada sei, né? Ele fala, como que ele sabe que não sabe? E é exatamente isso, cara. Você não sabe o que você não sabe. Doido isso, né? Tipo, eu não sei nem o que eu não sei. Entendeu? Então, tipo, como é que eu sei que eu tô fazendo errado Se eu não sei nem o que eu não sei? Eu tenho que me cercar de pessoas. Entendeu? E aí, eu gosto muito do exemplo de Salomão. Porque, já parou pra pensar? Como que o cara... Deus aparece pra ele, depois do sacrifício que ele faz lá, ele consagrou um tempo e fala, ó, pede o que você quiser. Como que o cara teve sabedoria pra pedir sabedoria? Você tava pedindo sabedoria porque ele não tinha sabedoria. Só que foi o pedido mais sábio de todos. Então, tipo, como é que você tem sabedoria pra pedir sabedoria? Entendeu? Porque, se ele não tinha sabedoria, ele teria pedido algo inútil e idiota. Entendeu? Mas ele pede algo muito sábio. Muito sabiamente. Como? Aí, ele explica em Provérbios 4. Que o pai dele disse pra ele. Entendeu? O filho, acima de tudo, busque sabedoria. Então, chegou nessa hora que ele poderia ter pedido algo inútil, ele decidiu ir pela cabeça do mentor dele. Entendeu? E aí, ele corta um atalho. Ele pega um atalho. Entendeu? Ele corta um caminho. Por quê? Porque ele falou assim, cara, eu tô com vontade de pedir carro. Eu tô com vontade de pedir palácio. Eu tô com vontade de pedir isso e aquilo. Mas eu não sei o que eu não sei. Entendeu? Então, eu vou pela cabeça do meu pai. E vou pedir o que meu pai mandou eu pedir. Entendeu? Então, eu acho que essa é a grande chave do honra seu pai e sua mãe. E que a gente poderia expandir pra um mentor, né? Que você vai bem na sua vida. É claro que você vai bem. Você tá pegando e honrando alguém que, geralmente, tem pelo menos 30 anos de jornada a mais que você. As chances de você acertar são muito grandes. Entendeu? Eu lembro que eu tava conversando com o Israel Subirá, né? Filho do Luciano Subirá. Então, um cara que tem um mentor muito claro na vida dele. E ele falou assim pra mim que um dia, ele revoltado com o pai dele, né? De alguma coisa que o pai dele falou que não era pra ele fazer, sabe? E brigou com ele lá porque não era pra ele fazer e tal. E ele entrou no quarto e falou, poxa. E ele foi orar. Oh, Deus. Meu pai e minha mãe, pelo amor de Deus, eles são estragas prazeres e não sei o quê e tal. Eles não querem que eu faça nada. E aí ele falou que o Espírito Santo falou assim com ele. Olha que louco, cara. Ele falou, cara, imagina que o Israel, um Israel do futuro, o Israel de 30 anos pra frente, né? Voltasse no tempo. Aparecesse pra você hoje e falasse, Israel, não tome tal caminho. O que que você faria? Ele falou, cara, lógico. Eu ia ouvir, né? O Israel mais velho, né? Porque seria idiotice não ouvir o Israel mais velho, né? Aí ele falou, aí ele falou, o Espírito Santo falou com ele. Ele falou, cara, isso são os pais. Uau. Entendeu? É alguém mais velho, entendeu? Que tem um DNA parecidíssimo com o seu. Tem chances muito grandes de viver a mesma coisa que você tá vivendo, entendeu? E ele tá vindo do futuro te falando, cara, não pegue esse caminho. Eu já bati cabeça aí. Eu já me lasquei aí. Entendeu? Então, cara, é exatamente isso, cara. É uma idiotice não ouvir, entendeu? É uma idiotice. Eu vejo o Davi e a Luísa, sete, nove anos, dizendo pra mim assim. Não, não, pai. Não, não. Eu tenho uma ideia melhor. Eu fico olhando pra eles, né? E lógico que como criança você respeita e ouve e tal. E fala, não, filho, mas nós vamos fazer assim. Só que, cara, a gente continua com trinta e poucos anos assim. Entendeu? Eu tenho uma ideia melhor. Eu tenho uma ideia melhor. Eu tenho uma ideia melhor e, entendeu? Atrasando tudo que era pra gente estar fazendo. E muitas vezes a gente faz isso até com Deus, né? Deus tá direcionando uma coisa e falando, não, não. Eu tenho uma ideia melhor. Peraí. Eu tenho uma ideia melhor. Como assim? Sabe de nada, hein? Sabe de nada. Cara, muito massa. Muito massa. As suas histórias são muito boas, né, Douglas? As suas ilustrações. A gente falou disso esses dias. Falei, Deus, me dá umas histórias boas iguais do Douglas. Me ensina. Eu tô adotando até a história sua, pô. É verdade. Então, eu acho que essa é a graça. Que você consegue enxergar na história que nem eu mesmo consigo enxergar. Ou que as pessoas não conseguem ver. É tipo assim, estou matando uma barata na cozinha. Vou fazer a melhor pregação da minha vida. Tipo isso, né? Tudo bem. Bom, como o Douglas é meu bem. Mas, olha, esse é o Francis Chan, entendeu? É uma coisa que eu entendi muito. Francis Chan. Então, de novo. Você ouve a pessoa contando uma ilustração, né? Só que ele tem que parar e falar. Tá. Qual é o raciocínio por trás? Entendeu? Então, pensando nisso, o que ele enxerga? O que ele olhou? O que ele tava pensando? Como é que ele chegou nisso? Então, até por isso é muito poderoso quando você ouve entrevistas. Por exemplo, vamos dizer que alguém me considere como um mentor à distância. Esse momento é precioso. Porque uma entrevista, não é uma pregação. A pregação é bem organizada e tal. Mas entrevistas, biografia, histórias, entendeu? São os momentos mais secados como a pessoa pensa. Aí, pessoal. Estou recebendo uma mentoria ao vivo aqui pra vocês. Acabei de entender como é que o Douglas pensa. pra eu poder utilizar isso aí nas minhas palavras agora também. Isso aí, isso aí. Agora, Douglas, a gente falou de níveis de mentoria e tal. E, assim, hoje em dia, a mentoria... Hoje em dia não, né? Desde sempre, a mentoria oficial, assim, ela é algo que é, pra alguns, uma profissão ou parte da profissão delas. Então, tem gente que cobra pra fazer uma mentoria. E, dependendo do nível de potencial dessa pessoa, ela vai cobrar mais caro e menos caro. Eu, inclusive, tô... Nos meus planos de 2021, eu tô pra fazer duas mentorias que são muito caras. Eu quero contratar pessoas pra fazer essa mentoria comigo, né? Mas, a maioria das pessoas que estão assistindo agora, primeiro que elas nem, talvez, tinham pensado nisso dessa maneira, né? E nem tem recursos pra contratar um mentor caro. Por exemplo, tem alguns mentores... Eu sei que um jogador da seleção brasileira, antes da Copa do Mundo, ele contratou um mentor pra cuidar de uma área da vida dele e o mentor cobrou dele 120 mil reais pra fazer esse trabalho, né? Tem histórias do Tony Robbins, né? Que... Eu não sei se foi o Phelps ou algum outro atleta olímpico, né? Que, antes da prova, ligava pra ele pra trocar uma ideia, né? Tipo assim, é o ápice da carreira do cara e o cara liga pra um cara que não é atleta pra dar uma dica pro cara. Por quê? Porque a mentalidade era mais importante naquele momento, né? Só que imagina quanto que custa pra você ligar pro Tony Robbins, né? Deve ser meio caro, né? Esse acesso, né? Como que a gente começa isso, né? Você citou de pessoas perto e tal, né? Não tem nem o que falar, né? A mentoria do Dizascope custar 50 reais, pra mim, ela é ofensiva, você sabe disso, né? Ele ia custar 5 mil reais por causa do conteúdo, por causa do que gera na vida das pessoas. Mas você é um cara que pensa assim, você dá esse acesso fácil, né? As pessoas, você tem isso no seu coração, mas nem sempre é fácil. Como a gente construir essa cadeia, né? Quais são os acessos que você pega enquanto você não tem condições de contratar um mentor de fato? Legal. Eu acho que você tem que escolher uma pessoa, tá? Porque o que eu percebo é as pessoas dando tiro em um monte, né? Então, eu acho que tem que escolher uma pessoa. Então, vou dar o exemplo do Francis Chan. Então, primeira coisa, você pode pegar alguém à distância pra começar, tá? O que você precisa? De todos os livros dessa pessoa, entendeu? Você precisa zerar o YouTube dessa pessoa, entendeu? Zerar os podcasts dessa pessoa, zerar os blogs dessa pessoa, entendeu? E seguir ela na internet e ver tudo o que ela faz. Vai ter erros, ok? Você tem que aprender que não é... Ninguém é Deus. Vai ter erros, vai ter coisas... Mas você vai, então, captar como essa pessoa pensa. Então, eu fiz isso com o Francis Chan. Eu fiz isso com o Tim Keller, entendeu? Eu li vários livros do Tim Keller. Eu ouvi centenas de pregações do Tim Keller. Eles não postam tanto nas redes sociais, né? Podcasts, tudo que eu achei, entrevistas, eu consumi. E diversos assuntos, entendeu? Justiça social, casamento, pregação, entendeu? Então, eu peguei vários assuntos também e isso ajudou. Então, a primeira coisa é essa. Você pode ter o Martin Luther King Jr. como seu mentor. Imagina? Entendeu? Porque tem muito conteúdo do cara espalhado, né? Só que, cara, é garimpar mesmo, né? Então, esse é o primeiro caso, tá? O segundo caso é o que eu disse pra vocês. São pessoas próximas a você. Então, tipo, às vezes a gente olha e pensa que o mentor tem que ser uma coisa extremamente uau. Não precisa. Se a pessoa tá à sua frente, já vai te ajudar. Você só precisa estar um passo acima de você. Um passo, um degrau acima da sua jornada. Só, né? Exatamente. Só isso, entendeu? Então, são pessoas ao seu redor. São empresários da sua cidade. São pastores da sua cidade. São pessoas, entendeu? Dependendo da profissão que você tá, sei lá, um psicólogo aí da sua cidade. Um professor universitário da sua cidade. Cara, é ir atrás. Porque, assim, qual é o lance pra 2021 a pessoa entender? Pouquíssimas pessoas estão fazendo isso. Ah, tá todo mundo falando disso, mas fazendo é pouco ainda. Então, você não vai chegar pra um cara e falar, não, aí ele vai falar pra você, não, mas desculpa, 300 pessoas me procurou. Entendeu? O professor universitário, por exemplo. Você tá numa universidade. Cara, eu olho pra trás e me arrependo profundamente da minha universidade. Porque eu tinha 17 anos quando eu fiz universidade. E, cara, tinha uns professores lá formados há anos com pós, com mestrado, com doutorado e tal, e eu não aproveitei. Eu não sentei uma vez tomar um café com nenhum professor. Esse é o maior arrependimento da minha vida, cara. Eu fui lá, ouvi a matéria e estudei pra passar na prova. Eu tinha que ter sugado aqueles caras. Tinha que ter chegado uma hora antes e saído uma hora depois, sentado com os caras. E como você faz isso? Como você faz aquilo? Que livro que você leu? O que você me indicaria? O que você errou? O que você acertou? Cara, direto, vem alguém, tipo o nosso amigo de Chapecó, o Pacheco, que veio aí. Entendeu? É, cara, o que você fez? O que você faria diferente? Entendeu? Qual foi a coisa que você acha que você mais acertou? É fazer as perguntas certas. Às vezes, uma pergunta vai transformar completamente a sua vida. Então, tudo isso é de graça. Entendeu? E aí, você ir galgando coisas maiores. Então, só que pague. Tenha coragem de pagar. Você tendo R$100, procura aí alguém de R$100, cara. Você tendo R$200, procura alguém de R$200. De novo, gente, é impossível de mensurar o valor. Entendeu? É impossível de mensurar o valor de você passar pra mim sua experiência. Quanto que custa? Entendeu? Você passar pra mim o que você errou. Não tem preço. Não tem preço. Entendeu? Então, começa com pessoas ao seu redor, revelando sua fome, e pessoas extraordinárias com seus livros e todo o conteúdo que tiver disponível. Que sejam os seus primeiros mentores. E assim você tiver a oportunidade, começa a pagar, mas sem doca. Não, e até os caras vão dizer isso, né, Douglas? Porque, assim, a quantidade de conteúdo, por exemplo, que você disponibiliza online, são 600 vídeos, são 5 livros, são podcasts, são milhares de informações, que se a pessoa quiser mesmo, de cabo a rabo, ela vai lá e vai dissecar o desespero. É, sabe exatamente como eu penso. Exato. E convivendo com você, tipo assim, eu sei como você agiria em tal situação. Eu sei como faria. Por quê? Porque a gente tá junto, a gente tá convivendo ali e tal, tá tendo esse trabalho junto, né? E as pessoas falam, falam assim, ó, quem de fato valoriza isso? Porque, Douglas, se você for fazer uma análise fria, né, e você sabe disso, é uma dor no nosso coração, você sabe disso? Nós temos um milhão, nós, né, Jesus Cop, um milhão de seguidores em cada uma das plataformas. Mas, de fato, nós temos um milhão de copas de Jesus? Não. Não temos, né? Por quê? Porque esse conteúdo gratuito, de fato, ele gera transformação em menos pessoas. Por quê? Porque quando a pessoa paga, ela valoriza mais. Porque eu falo assim, ó, eu deixei o dinheiro na mesa, eu preciso que esse dinheiro se transforme em alguma coisa, né? Então, infelizmente, a gente passa por isso. Porque se você for analisar, né, o tanto de vídeo que o Jesus Cop tem lá, nós somos mentoreados pelo dor, mas há muito tempo, né? E o que nós temos feito com esse conhecimento? Agora, quanto mais você põe na mesa, mais você se compromete. E eu vou falar pra você, cara, na minha vida, na minha experiência pessoal, os resultados são muito maiores. Sim. Do que quando você faz... É. E assim, por exemplo, qual é o lugar que eu menos sou procurado pra mentorear? Embregança. Entendeu? É o lugar que eu sou menos procurado pra mentorear, entendeu? Então, por exemplo, tem um pastor de jovens. E em qualquer lugar do Brasil que eu chego, assim, pra pregar, o pastor de jovens, ele quer me buscar no aeroporto, ele quer pagar um café, ele quer eu ter um tempo, e ele quer meu telefone e se deixar, ele vai ficar mandando mensagem todo dia. Entendeu? Nenhum pastor de jovens de Bragança me procura. Entendeu? Então, por quê? Porque é natural. Jesus mesmo disse, né? O profeta não tem honra a você na sua terra. Não tem honra na sua terra. Só que você que tá nos ouvindo muda isso. Ou seja, tem tesouros na sua cidade. E por estar perto, você desvaloriza. Às vezes tem tesouros na sua igreja. E por estar perto, você desvaloriza. Então, não é pra você... Não necessariamente você tem que ir longe, né? Precisa encontrar o quadro mais longe, porque aí parece perfeito, pra eu ser mentoreado. Não tem pessoas aí. E é muito louco, porque todo mundo não dá o valor. E eu nem digo desvalorizar, porque dá a impressão que é desonrado. Eu não sou desonrado. Entendeu? É só não procurar. Entendeu? E beleza. Eu, por mim, tranquilo. Tem um pouco menos de trabalho. E nem é uma indireta pra ninguém me procurar, tá bom? Não procurou até hoje, você já perdeu o seu português. Agora eu fechei minha... Mas é só uma dica que eu tô dando, porque na sua cidade, provavelmente, tem um monte de gente, tipo, disponível. Entendeu? Porque ninguém tá enxergando, cara. Quem é aquela pessoa ali, cara. Então, aproveita isso. É muito massa, né? E eu tô com uma turma de mentoria, né? É uma mentoria empresarial, que o valor é um pouquinho mais caro. E tem uma menina aqui, tipo, se eu sei que ela fez um sacrifício pra pagar o valor, né? Pra conversar comigo. Aí, ontem, a gente tava falando com a turma do Start, né? A turma do Start inicial, original, né? E eu falei pra eles, ó, eu já fiz... Eu tenho três mentorados, né? E duas já falaram comigo e uma eu vou falar na segunda-feira agora. E aí eu falei, ó, conta como é que foi a experiência e tal. E aí, a menina começou a contar o testemunho dela e ela falou assim, cara, eu já quero renovar. Eu falei, como assim? Eu já quero renovar? Não entendi. Ela falou, não, porque a gente vai fazer mentoria de seis meses. Eu conversei uma vez com ela, ela deu tudo que ela tinha pra dar naquela mentoria. Eu falei, não, eu já quero renovar. Ela já quer ficar até o final do ano fazendo. Eu falei assim, cara, uma conversa. Ainda não aconteceu nada, Douglas. Ela ainda nem conseguiu praticar aquilo. Mas pra ela foi tão valioso, tão poderoso, que ela já tá projetando como fazer pra continuar aquilo e tal, não sei o quê. E é isso. Uma conversa, uma hora de conversa tem um poder absurdo, absurdo, né? E as pessoas experimentam isso com você e eu posso falar também, porque eu tenho esse acesso aí e sempre que eu preciso a gente troca ideia. e quando a gente troca ideia com uma pessoa assim, né? Do seu nível, que tem um nível que você... Do seu próximo passo, não precisa ser o Tony Robbins, ou algum, né? Do seu próximo passo, você fica extasiado, né? Quando a gente conversa com o Marcelo, né? Toda vez que a gente conversa com o Marcelo, que é um dos nossos mentores... Eu falei pro Douglas outro dia, né? Eu conversei com o Marcelo. O Marcelo... Depois a gente explica quem é o Marcelo. O Marcelo, um dos nossos mentores, ele tá morando no Canadá no momento e ele tirou uma hora lá da vida dele pra poder conversar comigo. Falei, Douglas, eu saí da conversa querendo correr, tirar minha camisa e gritar na janela, alguma coisa. Eu fiquei em êxtase. Ele fala alguma coisa que mexe no meu coração. Ele mexe na frequência. Não é? Como a gente explica isso, né? Tipo assim, achar esses caras assim. Então, é o cara que tem um propósito muito parecido com o nosso, né? Então, assim, por exemplo, quando eu ouço Craig Groeschal, é muito engraçado. Eu comecei a perceber isso. O Craig Groeschal, o Simon Sinek, o Marcelo são pessoas que, quando falam, eu começo a ter uma tempestade de ideias. Entendeu? E vontade de fazer. Então, por quê? São pessoas que têm o propósito parecido. parecido. Então, é como se, quando eles estão falando, fosse um Douglas do futuro falando comigo. Por isso que é tão poderoso. Porque é meio que, a gente é meio narcisista, assim, né? Você ama se ouvir. Mas nesse aspecto não é algo negativo, né? É porque, realmente, é um propósito seu. Então, no seu sério, ativa alguma coisa especial. O próprio Simon Sinek explica no começo pelo porquê. Ativa alguma coisa especial na sua cabeça. Quando é alguém que tem um propósito parecido com o seu. Então, é exatamente por isso. Então, você tem que ficar ligado, ficar com o radar ligado. Tô ouvindo uma pregação, tô ouvindo um cara falar, tô numa roda de conversa, quando o cara fala, nossa, começa a ter umas ideias e vontade de fazer. Opa, esse cara é especial. Então, vou me aproximar, vou conversar. Ou essa mulher. Então, é importante, gente, a gente ter o nosso propósito bem definido ou, pelo menos, o norte ali que a gente tá falando, né? O propósito é uma montanha infinita. Você vai caminhar por ela. O importante é que você tá caminhando nela. Você vai cruzar com pessoas que estão nessa montanha aí, talvez em jornadas um pouquinho diferentes, é claro, cada um tem o seu propósito pessoal, mas que se cruzam em dado momento, né? Por exemplo, o Marcelo, toda visita que o Marcelo nos faz, ele vai embora e algo exponencial acontece, né? Tipo assim, a gente muda, a gente melhora, a gente cresce, a empresa melhora, o desktop melhora. É impressionante, impressionante, né? Como o cara deposita e talvez ele não tenha noção do que ele faz, né? Sim, sim. Porque o cara tá depositando algo ali que tá exponencializando a parada. Muito, muito massa. Douglas, inclusive, gente, isso acontece muito comigo em relação ao Douglas, né? Às vezes, a gente caminhou junto no começo do ministério dele itinerante, vamos dizer assim, né? Quando ele ia pregar e eu ia com ele acompanhando ele e conforme o Douglas pregava e eu tava assistindo, eu falava assim, mano, quando esse cara fala alguma coisa dentro de mim, é sobrenatural, né? E muitas vezes era a mesma pregação, né? É, exatamente, eu assistindo de novo. Às vezes eu falava, ô Douglas, você vai pregar aquela hoje, né? Sabe aquela minha favorita? Eu falava no menu. Não, não, não. Hoje, hoje você vai pregar aquela, né? Hoje você vai plantar aquela bomba aqui nesse lugar aqui. E é isso, né? É um negócio muito massa, assim, mexe com a gente, assim, com os caras que é gostoso de ouvir. Agora, Douglas, nós vamos mudar aqui, você citou um só dessa linha que eu ia perguntar pra você, se dava pra gente ter mentores que já morreram, né? Pessoas que já morreram podem ser nossos mentores. Você citou o Martin Luther King Jr. aí, então, né? Já estragou a minha graça, já dá pra ter mentores que morreram, né? Mas, vamos falar dos nossos mentores bíblicos, né? Legal. Conta aí quem são os caras da Bíblia que são os seus mentores. Tipo assim, porque assim, tem personagens que você se identifica num nível maior do que outro. Até ontem, né? Foi ao ar o podcast, podcast não, a entrevista aqui dos 21 dias que eu fiz com o Saulo e ele falou assim pra mim, ele falou assim, Tiago, eu sugiro pras pessoas que já leram duas ou três vezes a Bíblia que tenham um overview que façam um exercício de se debruçar sobre algo ou sobre alguém. Pega Gênesis e disseca Gênesis o ano inteiro, né? Pega um personagem, estuda tudo sobre ele, né? E quem são esses caras? Cada um vai variar. A pergunta é pra quem quem são esses caras pro Douglas? Legal. Eu acho que quanto mais informações tiver, melhor, né? Então, não adianta você querer assim, pegar um que tem lá dois versículos sobre ele que vai ser importante, tal. O espírito pode ministrar seu coração, mas esse papel de mentor eu creio que dificulte. Mas, cara, sem dúvida, Paulo, né? Tem esse esse viés apostólico, né? De plantar igrejas e cuidar e pensar o sistema, porque muito do que eu tô vivendo hoje, assim, né? Pensando o sistema de como que funciona o DNA, a cultura, você vê Paulo gerindo a cultura ali, tipo, o que tem que ter, o que pode mudar de localidade pra localidade, tal. Então, sem dúvida, Paulo, eu acho que José também é um cara bem importante, assim, né? A forma que ele conduz, a forma que ele, essa identidade absurdamente firmada, que o cara, onde ele chega, não interessa onde ele tá, cadeia, escravo, não interessa, ele tem uma identidade, essa absurda, como ter essa identidade tão firmada, onde você parece, você não tem dúvida de quem você é, você não tem dúvida de quem você é, tá tudo ao redor dizendo que você não é nada, que você não serve pra nada, e o cara ali, então, acho que é um cara bem importante, é, Pedro também, porque Pedro, ele faz um apostolado diferente do de Paulo, Talvez tenha até mais a ver com o que eu tô fazendo, que é um, um pá dentro, né? Da igreja, vamos dizer assim. Acho que no caso dele, por exemplo, os judeus, né? Paulo é um desbravador pra fora, pro gentil, pra quem nunca ouviu, né? Pedro já é pra dentro, né? E eu me sinto mais assim, é, é, tipo, falando com um crente, né? Só que um crente que não tinha entendido nada direito, então, ele é, tem dentro, ele tá dentro, ele tem todos os, o linguajar, tudo, mas, você tem que reconstruir ali dentro, né? Acho que esses três, assim, são bem importantes. Que massa, muito bom. Eu gosto muito de Davi, acho que a vida de Davi me inspira, e é engraçado, você, talvez, por você pregar muito mais do que eu, tanto em qualidade quanto em quantidade, talvez você tenha que, que isso, variar mais do que eu, né? mas como eu tenho pregado muito pouco, assim, Não tenho dedicado tanto, eu tenho a sensação que eu falo da mesma coisa o tempo inteiro. Você pode falar, vamos falar sobre amor? Vamos lá, eu vou falar dos meus caras. Vamos falar sobre perdão? Vou falar dos meus caras, que são os meus mentores bíblicos, né? Daquilo que eu, que eu acredito, né? Eu sempre vou passear lá, né? Por Davi, por Melquisedeque, a Thaís falava assim, quando eu comecei a pregar, logo que eu me converti, assim, sabe quando você é convidado para aquela vigília que vai três pessoas só que você vai pregar? As vigílias que eu ia pregar era essa daí. Aí ela falava, lá vem o Tiago com os amigos dele. Os meus amigos eram todos velhos da vida, todos os personagens lá de gêmeos, isso lá. Eu só falava disso, os caras que eu gosto. Mas, com certeza, Davi é um cara desse, assim, que me inspira muito o jeito dele, a parada, como ele fez as coisas, principalmente, como ele entendeu o futuro no presente, como ele acessou coisas do futuro no presente. Essa parada da mentoria que o mentor dele foi o Jesus mesmo, tipo, eu vi o Senhor, disse o Senhor no meu Senhor, o cara viu a palavra. Eu não falei Jesus para não roubar o jogo, né? Não, é, tudo bem, tá certo, você tem razão. Mas, não, mas é porque, assim, foi o de Davi mesmo, né? Nossa, incrível. Não tem como, né? E Paulo, Paulo, para mim também, até eu comentei hoje de manhã quando eu fiz o os 21 dias que eu faço sete horas da manhã lá, né? Eu falei sobre Paulo, sobre que eu, putz, eu quero terminar desse jeito, entendeu? Eu quero ter essa moral. Eu sei que eu não estou ainda, mas, né, o meu mentor, estou caminhando aí, tentando subir no ombro desse cara, terminar, falando assim, putz, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, estou sendo entregue, começou a oferta de bebida aqui, uma coisa legal que eu ouvi, até no evento de mulheres que a UAU foi ministrar, a Camila Barros disse assim, eu nunca tinha parado para pensar, ele não fala venci, né? Porque a gente tem essa ideia de que a gente, o sucesso é ter vencido, e eu acho que a gente tem que almejar o que Paulo está falando, entendeu? Combati. Então, chegar no final do dia, você fala, venceu? Cara, isso nem é o mais importante, o importante é que eu combati, entendeu? Aí, no outro dia, combati, e no outro dia, combati. Então, tipo assim, o sucesso nessa caminhada é não parar de lutar, entendeu? Você vai chegar no fim e falar, combati o bom combate, entendeu? Porque vencer ninguém, vai vencer, porque é um jogo infinito. Entendeu? Vencer seria esmagar a cabeça do diabo, então, é Jesus que vai fazer isso aí, então, vencer a gente não vai vencer. Entendeu? Então, o sucesso nesse jogo é combatendo, tipo, chegar até o fim falando, cara, combati o bom combate, entendeu? Eu encerrei, guardei a fé, entendeu? Agora tem um outro, outra geração que está vindo depois de mim que vai combater, e vai combater, e vai combater, até a volta de Jesus, entendeu? Mas é legal isso, cara, você pensar, tipo, cara, é lutar, entendeu? É lutar, é lutar, é lutar, porque não tem vencer. Porque vencer seria meio que morrer, né? Tipo, o que é vencer no Disascope? Não tem vencer, é um jogo infinito, é igual Minecraft. é só você superar o de ontem, é só você superar o de ontem, O Simon Sinek lançou um livro, né? O jogo infinito, chama. E ele fala exatamente disso, porque o, você pega o futebol, é um jogo finito, né? Então tem, tem dois tempos de 45 e acaba, e tem um vencedor. Então, quando você tá num jogo finito, você tem um adversário. Então, você só tem que superar o adversário e você venceu. Quando você tá num jogo infinito, que eu, como eu citei aqui, o Minecraft, né? Que não tem um objetivo, não tem, não tem um adversário, você é o seu adversário. Entendeu? Então, ministério, empresas, coisas, é um jogo infinito. Não tem, mesmo você fala, vencer a concorrência, amanhã surgiu, amanhã a sua concorrência cresce mais, então, não tem 45 minutos, não tem 90 minutos de partida, é infinito. Então, na verdade, você é o seu adversário. Entendeu? Você só tem que superar você do ano passado. 2021 só tem um objetivo, é superar o Douglas do ano passado. Entendeu? E dizer, poder dizer, combati, Dia após dia, combati. No meio dessa pandemia, eu combati. Eu lutei, cara, todo dia. E a nossa parte, nós estamos fazendo pra ajudar, né? Tem 21 dias aí, pra se incorporar. os seus hábitos melhorar, pelo amor de Deus. Não tem desculpa. Agora, Douglas, pode falar, pode falar. Não, não tem desculpa. Ah, não tem desculpa, não tem desculpa. Você citou algo agora aqui, que me chamou a atenção, que eu acho que é um ensinamento legal também sobre mentoria, né? Você falou que você estava lá no evento de mulheres, e a Camila Barros pregou. E é engraçado, porque assim, é uma mulher de Deus, é uma grande pregadora, mas eu não conecto. Não é meu estilo. E aí, é algo pra gente pensar também em relação à mentoria, né? Porque vai ter algumas pessoas, ou vão ter algumas pessoas, que de alguma maneira, tipo assim, não rolou. E pra uns caras foram incríveis, e pra outros não foi. Que nem eu lembro, a Valéria falando, né? Do Glamour de Carvalho, que ela gosta de ouvir e tal. O Arthur falou assim, não consigo ouvir cinco minutos. Não conecta com o cara, né? Então, tipo assim, a gente não se sentir também um peso, ou uma curva por isso, né? Porque às vezes tem um cara muito incrível, muito legal, que você não conecta, você não curtiu ali e tal. Não significa que você não possa nunca assistir, você pode sentar uma hora e assistir o cara e tal, né? Se alguém indicou uma pregação muito boa, assiste esse fulano, que você assiste e tal. Mas, que nem você trouxe um ensinamento dela, e eu acredito muito, achar ela massa pra caramba e tal, mas não conecto. Não é, não pode ser um peso pra nós isso, né? Porque a gente é, é, únicos, individuais, a gente vai ter coisas que você gosta, que eu não gosto, né? Não precisa ser necessariamente assim, né? O que você acha? É, tipo língua, né? É como se você falasse assim, nossa, esse cara falando japonês, eu não ouço, porque eu não entendo. Entendeu? Tem uma linguagem que te alcança, né? Tanto nessa questão do propósito, como a gente disse, quanto na questão do formato, entendeu? Existe uma linguagem que te alcança mais, isso é natural. Agora, confesso pra você, com a maturidade, você começa a conseguir ouvir mais e mais pessoas, né? Então, tipo, lá atrás, mais imaturo, ah, não, só eu gosto desse jeito, tipo assim, vai, alguém de uma igreja emergente, pode falar assim, né? Uma igreja contemporânea agora, pode falar, não, o cara subiu de terno no osso, é a nossa imaturidade, ou o contrário, alguém de uma igreja tradicional, fala, o cara subiu de shorts ou no osso, é a nossa imaturidade. então, quanto mais maduro, mais você vai aprendendo a pegar o que está por trás, né? O cara falando calminho, difícil, o cara falando com muita ênfase, como a Camila, né? Que tem o contexto de igreja pentecostal, só que você começa a pegar por trás, né? Tipo, nossa, esse conteúdo aqui, porque senão você perde algumas coisas, né? Mas é natural, tipo, vai ter pessoas que, cara, tem uma linguagem muito mais fácil. O tempo que você vai investir em um ou em outro, né? Não significa que você nunca vai ouvir, né? De repente você está num evento que nem você estava lá. Porque depois, porque até se você se frustrar com isso, depois você vai se frustrar com que todo mundo te ouça. E não vai rolar. Entendeu? Porque tem um grupo de pessoas específico que você vai alcançar, e um grupo de pessoas que não vai gostar de você. Natural. Legal. Muito massa. Mas honrar todos, né? Isso, honrar todos. Estamos caminhando para o final do nosso papo aqui. Agora, eu queria abrir uma parada com você. Queria saber o que você acha a respeito disso. Cara, eu acredito que todos nós podemos ajudar alguém. Todos nós podemos mentorear alguém. Independente do nível que a gente esteja. Porque a gente tenta um degrau acima de alguém. Só que, geralmente, as pessoas têm aquela síndrome do impostor, né? Nunca estou preparado, nunca estou pronto para fazer isso. O que você diria para essas pessoas? Tipo assim, o que você acha da pessoa, em 2021, assumir essa postura com alguém? Derramar sobre alguém? Qual que é a importância disso? Cara, a importância disso é que é o nível mais profundo de aprendizagem que existe, né? Entendeu? Eu... Tipo assim, quando eu estou ajudando alguém, existe um duplo, um resultado duplo ali. Entendeu? Eu estou ajudando aquela pessoa, mas eu estou aprofundando aquilo que eu sei. Porque, enquanto você fala e tenta explicar para alguém, seu cérebro está a milhão fazendo conexões. Entendeu? Então, muitos aprendizados que eu tive foi durante conversa com alguém tentando explicar para a pessoa alguma coisa. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Deixa eu fazer um parênteses aqui. O Douglas, você pode chegar para ele e falar assim, o que você vai almoçar? Ele vai contar para o seu livro que ele está lendo, ele vai contar para a sua pregação que ele assistiu, ele pratica isso demais, demais. Tipo assim, e aí, vamos hoje jantar um japonês? Nossa, vamos jantar um japonês? Sabe por quê? Estou lendo um livro do Simon Sinek aqui, cara, e ele manda bala, ele não dá nem aí. Ele faz isso toda hora, mas esse conteúdo fica na cabeça dele num nível superior, né? É, não, e eu faço isso com três, quatro pessoas, na mesma dia, na mesma semana. Por quê? Porque o Thiago tem um jeito de entender, a Val tem outro jeito de entender, o Wesley tem outro jeito, o Arthur tem outro jeito. Então, eu vou testando os públicos, e assim, eu invisto na pessoa, ela está aprendendo a mesma coisa que eu estou aprendendo, e eu testo se eu sei, entendeu? Se eu entendi de verdade, se faz sentido para o outro, formas de falar. Então, assim, é o maior nível. Quer ver, tem uma pirâmide, deixa eu ver se eu consigo mostrar no, pelo meu, minha tela aqui, quer ver? não falam que é, falam que não é comprovado cientificamente, tal assim, mas eu achei interessante falar para a gente pensar. Nossos testes dizem que sim, né? É? Nossos testes, nosso instituto de escopo. Talvez, talvez não seja tão preciso, assim, como a pessoa quer apresentar, mas, olha, o primeiro, que fala aqui, ler, 10% de aprendizado, tá? Aí depois, escutar, 20%. Aí depois, ver, então, quando é uma coisa visual, você está vendo o conhecimento, ajuda muito. Depois, ver e escutar, né? Muito poderoso. Aí depois, tá? Conversar, perguntar, repetir, numerar, reproduzir, definir, debater. Então, quando você interage com o conhecimento, praticar, 80% de aprendizado. E aí, ensinar aos outros, 95%. Entendeu? Então, ensinar aos outros é o nível mais alto de aprendizado que existe. Por quê? Porque você tem que saber para ensinar. Então, você vai ser obrigado. É você se complicar. Entendeu? Então, assim, uma dica que eu dou é, mano, você está diante de um muro, você não sabe como pular esse muro. Sabe o que você faz? Pega a sua mochila e joga para o outro lado do muro. Entendeu? Acabou. Você vai ser obrigado a pular agora. Tem que dar um jeito. Entendeu? Vai ter que dar um jeito. Pega a sua mochila que tem seu notebook, seu iPad, todo o seu dinheiro, joga o seu filho para o outro lado do muro. E aí, já tem que se virar. Então, o que eu fiz na minha vida? Era assim, Douglas, você pode me empregar aqui? Olhava na agenda, posso. Qual que é o tema? Ah, o tema é, sei o que lá, beleza. Entendeu? Você sabe falar disso? Não. Mas, cara, agora, vou me virar. Entendeu? Tem uma semana aí. É. Entendeu? Então, eu não falava não para nada. Hoje, eu seleciono mais o caso da agenda. Mas, tipo assim, falava não para nada. Então, é entrar na sua zona de desconforto. Até a Fabiola Mello falou disso lá, né? Entrar na sua zona de desconforto. Entendeu? Porque é o que te estica, que te estica, que te estica, entendeu? É esse lugar. Então, assim, cara, mentorear alguém, ensinar alguém, investir na vida de alguém, você vai ser o maior beneficiado. Sempre. Sempre. Entendeu? Você é o cara que mais vai aprender. Nesse processo. Então, o que eu faço? Eu leio um livro, um capítulo, né? E conto para quatro, cinco pessoas. Leio o outro capítulo, conto para quatro, cinco pessoas. Leio o outro capítulo, conto para quatro, cinco pessoas. E aí, nisso vai fixando, vai fixando, porque se torna aplicável. Então, eu começo a pensar na vida da pessoa, como isso se aplica, entendeu? Então, assim, tenha um pouquinho dessa motivação egoísta aí no seu mentorear pessoas, porque vai fixar muito conteúdo dentro de você. Então, pega alguém, cara, mais novo, adolescente, pega o adolescente, fala, mano, 2021 nós vamos nos encontrar semanalmente, eu vou passar tudo para você que aprendi até aqui. E é muito legal quando você vê o resultado, né? Tem um menino que ele começou a ir nos adolescentes quando ele tinha nove anos e começou a andar atrás de mim lá e tal, e aí eu ia fazer uma coisa, levava ele, ia jogar uma bola, levava ele, ele não, ele levava um monte, né? Porque o meu carro parecia uma Kombi, levava uns adolescentes lá, mas eles estavam sempre presentes, né? E vai, volta, e desaparece, volta e tal, não sei o quê. E ele está até hoje caminhando conosco, já se for aí 12 anos já, né? Desde que a gente se conheceu, e essa semana, cara, ele fez uma parada muito louca, assim, e claro, né? Mentoriado, inspirado por mim e tal, mas ele fez algo que eu senti que ele tinha me passado nessa ousadia e no que ele fez e tal, e eu fiquei muito mais feliz do que se eu tivesse conquistado aquilo. Isso é incrível. Quando você vê um cara fazendo... Mano, sério, assim, eu fiquei com orgulho, assim, de prazer mesmo, de ver o cara fazendo aquilo, falar, poxa, eu contribui para esse menino, né? Tipo, família difícil e tal, ali, relacionamento com os pais complicados, os pais meio cabeça dura e tal, e vindo apanhando, crescendo, apanhando, crescendo, apanhando, crescendo, e aí ele fez uma parada que eu queria ter feito e não fiz, entendeu? E eu vi, ele falei, cara, valeu a pena, né? Todo o trabalho, todo o investimento, todo o puxão de orelha, toda a bronca, todo o tempo investido, né? Vale a pena, né? Nós que cuidamos líderes de jovens, de adolescentes, né? A gente vê muito isso, ver os moleques casando agora, você fazendo casamento, ou sendo padrinho deles e tal, vale muito a pena, né? É, 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 uma coisa, acho que todo mundo tem que entender aqui, é o seguinte, é, eu vi uma vez um cara perguntando para o outro, assim, é, qual, é, do que que é a sua empresa? O cara, vai, o que que é a sua empresa, né? Aí ele falou assim, do que que é a sua empresa? Ele falou, é, a sua empresa é a única coisa que existe, de gente, entendeu? É uma empresa de gente. Então, assim, tipo, não existe projeto de mais nada. Você que tá aqui e sonha em fazer alguma coisa, só existe uma coisa para fazer, entendeu? Investir em gente. Ah, agora, se você vai vender carro para essa pessoa, se você vai vender casa para essa pessoa, se você vai cuidar dos dentes dessa pessoa, se você vai cuidar dos olhos dessa pessoa, se você vai cuidar da unha dessa pessoa, aí beleza, aí cada um vai fazer uma coisa. Mas, no fim, todas as empresas, projetos, ministérios, é tudo de gente, de pessoas, não tem, entendeu? Outra coisa. Então, tipo, se você não gosta de gente, cara, sinto informar, cara. Você não sei o que que você vai fazer na sua vida, porque tudo só funciona se verdadeiramente a gente amar pessoas. E é uma coisa que eu aprendi com o Paulo Bóris, cara, que mexeu muito comigo. Ele falou assim, ele falou assim, cara, o que que é pecado? Pecado é você ir na padaria por causa de pão, entendeu? Porque pão é a desculpa para você encontrar o padeiro. Pão é a desculpa para você encontrar a atendente, entendeu? É do caixa, porque eles são mais importantes que o pão. E aí, quando a gente começar a ir na padaria por causa do padeiro e por causa da moça do caixa, a gente vai ter entendido o evangelho, entendeu? Que, no fim, o que importa é a gente, entendeu? Ele fala que Deus colocou a fome em nós por um único motivo, para a gente se encontrar na mesa. Entendeu? Então, para de comer sozinho na sua mesa, assistindo Netflix, no trabalho, e vai para o refeitório, entendeu? Para a comida ser só uma desculpa, né? Para a gente passar tempo com gente. Muito bom. Cara, nosso horário já deu aqui, sabe que eu conversaria com você por horas, né? Inclusive, eu faço isso, só que nos bastidores. E, inclusive, eu falei para o Douglas que a gente precisa filmar nossas conversas, que tem sido muito boas nossas conversas. Escondido. Vamos documentar essas conversas. Cara, recado final para a galera aí, o que você deseja para 2021, sobre esse assunto, sobre qualquer coisa que você falar, você manda, você é presidente aqui, né? Cara, eu acho que tão 2021 seja um ano de muita humildade e submissão. É um segredo do crescimento aí. Humildade de eu não sei tudo, eu não consigo sozinho. E a submissão, de você ter a coragem e dar ouvidos para pessoas mais experientes, como o Salomão fez aí, para você alcançar um nível de sabedoria. Tenha essa coragem, cara, de ser humilde e de submeter a alguém. Muito massa, mano. Muito feliz pela sua participação aqui. E só senti muita falta do nosso toquinho aqui que a gente dá aqui, né? Que não teve jeito. Valeu, mano. Deus abençoe e espero que a galera tenha gostado aí. Tem muitos mais dias pela frente. Assista nossos 21 dias de desafio e aplique para o seu 2021 ser massa. Valeu? Um abraço. Valeu. Valeu.